Olá a todos, sejam bem-vindos no ADEC TV e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, nós estamos aqui no podcast hoje para tratarmos lá de João 3, do Evangelho de João capítulo 3, onde fala do novo nascimento. Ali é uma das maiores revelações espirituais que nós temos na Bíblia e que Jesus faz essa revelação a um homem chamado Nicodemus no encontro à noite. Ele era um fariseu, um mestre do judaísmo e Jesus vai fazer essa revelação espiritual maravilhosa. E eu estou aqui hoje com o pastor José Dek, seja bem-vindo pastor novamente. O senhor agora já é de casa, né? Agora, né, na nossa cadeira aqui, vive o pastor, o pastor José Dek já é do ADEC. Pode deixar separado essa cadeira aí. E o pastor Adair também, que já está de casa também, no pastor Adair. Seja bem-vindo. Toda vez que for com o pastor José Dek, não precisa agendar não, tá? Só chamar. Pastor, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho no podcast sobre João 3, o novo nascimento. Eu penso o seguinte, é um capítulo extremamente importante, de uma riqueza e uma profundidade maravilhosa. É uma das, acho que é a maior revelação espiritual, né, do novo testamento que Jesus faz ali. E, às vezes, eu acho que as pessoas não entendem muito, profundamente, não chegam a entender muito o que significa esse novo nascimento realmente, né? Aquilo que Jesus, que Nicodemos ali também teve muita dificuldade de entender. E, pastor, hoje, pra gente começar, né, vamos falar um pouquinho de quem era Nicodemos, né? E por que que Nicodemos foi ao encontro de Jesus? Que é, pastor José Dek, quem que era o Nicodemos? Nicodemos era um religioso muito zeloso do judaísmo. Ele era fariseu da seita mais zelosa que tinha no tempo dele. Ele era membro do Sinésio, o Sinésio era o tribunal judaico, né, e ele era muito respeitado, porque ele conhecia muitas coisas, ele era mestre de Israel, era tudo. E ele era um homem respeitado e considerado por todos que conheciam, todas as pessoas do judaísmo lá de Jerusalém, principalmente, muito respeitado. Ele era um mestre da lei judaica? Um mestre e, não só mestre, um mestre conceituado, né, respeitado. E, talvez, seja esse conceito que ele tinha, né, que ele tenha, por esse motivo, que ele tenha tomado a atitude de buscar Jesus num horário impróprio, improvável. Improvável. Para conversar exatamente com medo da oposição ou da perseguição dos seus, né. Dos seus. Dos seus. E, pastor, eu posso falar assim, que a lei, então, ele tinha uma alta posição dentro, né, do Sinédrio, dentro do judaísmo. Então, socialmente, ele, né, ele era bem visto, ele também, bem posicionado. Era um homem também de posses. Sim. E respeitado. Sim. Muito respeitado. Muito. E, ali, né, o capítulo 3, começa assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus. À noite disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. A primeira declaração ali que ele faz. Mas, a minha pergunta é, pastor, Jesus esteve com a mulher samaritana, né, aquela que teve cinco maridos e o que ela estava morando não era nem marido. Sim. É, ele esteve com Jaqueu, o cobrador de impostos, o ladrão na cruz, todos eles, né, conheceram a Jesus, tiveram fé, saitaram a Jesus, entenderam. Por que fazer, então, essa revelação espiritual ao mestre da lei? Na minha opinião, ele quis fazer o contraste, né, o fariseu Nicodemos conhecia a lei, era mestre da lei, e para ele e para os outros judeus companheiros dele, ele estava aperfeiçoado, o caminho deles era aquele mesmo, a lei resolvia o problema deles, né, era tudo para eles a lei, cumpriu a lei de Moisés, está no ponto, não precisa de mais nada. Mas, quando surgiu Jesus no cenário, ele começou a ouvir, esse homem cura enfermos, ressuscita mortes, dá vista aos cegos, restitui movimentos dos braços e pernas, cura surdez de todo mundo, expulsa demônios, tem alguma coisa muito suplíme nesse homem. É, de Deus, né, ele. Eu vou procurar esse homem, eu não posso procurar a luz do dia, porque os outros meus companheiros vão me censurar, né, André? Sim. Eles vão me censurar e eu não posso, eu vou escolher um momento, uma noite, um momento da noite para me procurar esse Jesus, que eu quero aprofundar mais a respeito dele, eu quero saber de verdade o que ele é, o que ele ensina, o que ele traz de novo para a humanidade. E, para passar tudo aí, você acha também que talvez essa revelação espiritual, Jesus fez a Nicodemus, por ele já ser um mestre da lei, ser bem entendido intelectualmente da lei, ele teria mais, conseguiria se simular melhor? É, o senhor Jesus nunca fez acepção, né, a própria Bíblia diz que Deus não faz acepção, e nos parece que o senhor Jesus, ele, dando um exemplo prático, dizendo o seguinte, e agora não vou fazer uma crítica da teologia, claro, mas toda a técnica de conhecimento, sem de fato o encontro com a graça é inválido, né, o espírito da graça, né, que é o que gera vida, exatamente a graça, né, e conhecer o senhor somente pela técnica da lei é improvável, então, o senhor Jesus, ele está, e a grande prova é que Jesus brinca com a teologia de Nicodemus, né, você não é, você não é mestre, e não sabe como é isso, se eu te falar das grandezas do céu, estou te falando de algo simples, então, é, exatamente porque Jesus, ele queria provar para Nicodemus, sem menosprezar o conhecimento dele, que o evangelho é simples, nascer de novo, mas como? E aí, dá um nó na teologia, no conhecimento, é, o que você conhece é muito pequeno para aquilo que eu tenho. Porque, quando a gente vai ver se nascer de novo, apesar de simples, ele é muito profundo, né? Demais. Ele não é só uma mudança de atitude, ele vai muito além. E Nicodemus não ironizou, quando ele falou, como pode eu nascer de novo? Porque ele não conhecia. Não, ele estava querendo entender. Ele não foi irônico, ele, de fato, ele, na concepção imediata dele, peraí, eu penso que ele é um judeu, eu penso que ele não era magrinho, não, eu penso que ele era um, por ser um sacerdote, eu penso que ele era mais avantajado, né? Então, como? Olha a minha estrutura, como pode? E ele não foi irônico, ele, de fato, foi, ele entendeu a luz do que Jesus havia dito, né? É, ele falou, como alguém pode nascer sendo velho, né? É, é claro que não, que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus fala de novo, em verdade, é, digo-lhe a verdade. É, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aí é que Jesus começa, então, a explicar para Nicodemus, né, o que seria esse nascer de novo. Aí, pastores, eu posso dizer assim, que esse nascer de novo, então, é uma obra do Espírito Santo. Completa, né, pastor? Sem a ajuda do homem. Sem a ajuda do homem. Pelo contrário, o homem tem que morrer. O homem tem que morrer. Então, é uma obra do Espírito Santo, não depende de mim. Não. Depende só da minha posição de arrependimento. Exclusivamente. Eu me arrependo, porque, pastor Zarek, eu vou ao arrependimento porque eu reconheço que eu sou uma pecadora terrível e que, sozinha, eu não consigo. Sim. Na verdade, a questão aí é que Jesus falou que era necessário ele nascer de novo. Então, o que ele tinha que fazer? Crer naquela explicação que Jesus deu para ele ali, que aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E arrepender-se. É o segundo passo, né? E tem o terceiro passo, que é converter depois de tudo feito. Depois de crer e arrepender, ele vai ter que se converter. Converter, mudar de rumo na vida dele, totalmente, 100%. 100%. É mudar de mente, de atitude, de desejos. De desejos. De mente. De estilo de vida. De estilo de vida. É uma mudança completa na pessoa. E é uma obra... Aí ele vem e compara, porque muitas vezes na Bíblia o Espírito Santo é comparado com o vento. Aí ele fala assim, ele fala assim, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Ele está comparando esse vento aí, eu posso dizer que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz a obra totalmente dele. Ele sopra, ele vai para onde ele quer. Ele é livre para fazer a obra. Sim. O Espírito Santo, ele... É o que ele falou, ele faz o que quer. Ele vai para onde ele quer. Ele atua como ele quer. No lugar que ele quer. Na pessoa que ele quer. Do jeito que ele quer. Do jeito dele, né? O Espírito Santo atua segundo o Deus que ele é, né? Segundo o Deus que ele é. Ele faz o que quer. Ele é soberano para atuar na vida da pessoa. Então, quando eu falo, pastor Daí, que para ter um novo nascimento, eu tenho que crer, tenho que arrepender, né? O Espírito Santo vai ter essa atuação. Isso eu vou conseguir através dessa atuação do Espírito Santo em mim. Que o meu coração vai aquebrantar. Mas se mesmo o Espírito Santo tiver essa atuação, eu manter o meu coração duro, não adianta. Não. A gente pode afirmar que é a única chave que Jesus tem que ele não usa. Que é a chave do coração humano. Porque ele está batendo, o Espírito Santo está aí convencendo o mundo, né? Da justiça, do juízo, do pecado. Pecado, justiça e juízo. Mas se o homem não reconhecer, como disse o pastor, tem um texto bíblico que diz que Exaú, pedindo, querendo se arrepender, em lágrimas, não conseguiu se arrepender. Não é isso, pastor? Não achou. Com jeito de se arrepender. E queria, não conseguiu. E as pessoas, às vezes, tem essa concepção. Alguns hoje não querem, mas tem alguns que querem e não conseguem. Exatamente porque buscam em si próprias artifícios humanos. E aí, pastor, se quem quer uma pessoa mais capacitada do que Nicodemos, E Jesus está falando assim, isso tudo, para você ou para qualquer pessoa, ainda é insuficiente. Tem que se arrepender, tem que nascer de novo. E esse nascer de novo, pastor Zé Deque e pastor Daí, Tipo assim, não é aquele que roubava, deixou de roubar. Aquele que fazia intrigas, deixou de fazer intrigas. Aquele que matava, deixou de matar. Não é somente isso. É uma atitude totalmente nova. Estilo de vida, eu desejo outra pátria, eu desejo outro estilo de vida, os meus desejos não são mais carnais para satisfazer a minha vontade. É uma coisa assim, é radical. Na verdade, só depois que ele nasce de novo, que ele vai conseguir fazer isso que você está falando aí. Mas é radical, não é? É radical. Mas ele precisa nascer de novo primeiro. Quando ele nasce de novo, ele entra no reino e começa a fazer as coisas do reino. As coisas dele mudam na vida dele. Não como princípio, mas como resultado. Ele tem outras prioridades. Ele não é mais da carne. Não, não, não. A vida dele mudou totalmente. Ele enxerga diferente, ele deseja diferente, ele pensa diferente. Faz tudo diferente. Não é aquilo que ele fazia antes. Aquilo ficou lá para trás. Ele não quer saber do que ele morreu. Agora que ele tem uma vida nova, ele quer fazer tudo novo. Tudo de acordo com o que o Espírito vai mostrando para ele. Isso é lindo demais. É lindo, né? Eu fiquei pensando, não adianta ser só uma parte, 10% que eu mudei. Isso não é nascer de novo. Não. Não é. Não é. É porque os desejos mudam, não só as atitudes. Isso é tão interessante, sem fugir do assunto, do contexto. Sim. Mas o fruto-espírito é o fruto, não são os, né? O fruto é uma parte integral. É o resultado, né? Sim. Da operação que o Espírito faz na pessoa. O resultado é o fruto. Aí alguém pode dizer assim, eu melhorei no controle, mas eu continuo ainda praticando isso. Aí eu melhorei na paciência, mas não nasceu de novo. Não nasceu. Porque o fruto, ele cresce de forma... É, caça. É, total. São camadas, né? Antes vocês falavam gomos, mas eu enxergo mais como camadas. A partir que você vai adquirindo um, aí vem o outro e depois soma um só para virar um fruto. Vamos dizer que seria quando nasce um, irmã Carol, nasceu... Aliás, um, a gente estava dividindo ele já. Quando nós nascemos, o fruto é impregnado em nós. Aliás, a relação do crente com o Espírito Santo vai fazer ele entregar um presente para Deus, que é o fruto. E aí, na medida do relacionamento crescente com o Espírito Santo, esse fruto vai tomando proporção maior. O fruto com nove gomos. Agora eu queria voltar um pouquinho, rapidinho, numa questão aí. É sobre a conversão. Para ele crer, primeiro a fé, né? Para ele crer. Para ele crer, ele precisa de entender o que é que ele está ouvindo. Se eu não entender, eu não tenho condição de crer. Primeiro ele vai entender como é que é isso. É por isso que eu queria que o Nicodemus voltava a perguntar a Jesus, como é que é isso, Senhor? Eu tenho que voltar no vento da minha mãe? Não, não é isso não, Nicodemus. É diferente. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. O Espírito sobra onde quer e tudo mais, né? Então, Nicodemus estava querendo entender para ele crer. Porque sem entender, ninguém acredita. Ninguém crê, não tem jeito de crer sem entender. Isso realmente é muito importante, passou? Então, quando nós pregamos para alguém Jesus, ele tem que entender o que é que eu estou pregando para ele. Se eu não entender, ele não vai crer de jeito nenhum. Eu não tenho como crer. Como é que eu acredito numa coisa que eu não estou entendendo, né, Mandar? É porque a fé é racional. A fé é racional. A pessoa tem que entender, compreender o que é que ele está ouvindo, se aquilo pode ser verdade, se não pode. Ele tem que julgar, ele faz um juízo, né, Nicodemus? Ele faz um juízo quando ele chega à conclusão, porque o próprio Espírito se encarrega de esclarecer no coração da pessoa, na mente da inteligência da pessoa, que a verdade é aquela que ele está ouvindo. E é assim, o Espírito Santo acrescenta, ele completa aquilo que a pessoa está ouvindo. Aí a pessoa diz, gente, isso é verdade, eu vou acreditar e crer. E crer, né? Ele tem que ouvir mesmo, né? Tem que ouvir. Para crer, ele tem que entender. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Nicodemus, como Jesus estava sendo perseguido já, né, pelos judeus, pelos mestres da lei, Nicodemus, de alguma forma, então, ele tinha algo a mais dentro dele que ele falava assim, não, esse homem veio de Deus, só pode ser de Deus, mesmo os meus companheiros aqui olhando para o outro lado, é porque ali Nicodemus já estava com uma sede a mais? Ou era também o entendimento que ele tinha da lei, que era um pouco diferente dos amigos? A Bíblia, eu vou dar um exemplo muito, muito, não sei nem qual é a palavra. É porque eu acho que ele tinha uma sede a mais, né? Um exemplo muito pequeno, diante, comparado ao questão. É, não sei quem... Vamos tentar explicar, assim, alguns cuidadores, né, criadores de gado, para instigar o gado a se alimentar ou a engordar, vão dar a ele sal, né, para ele... E me parece que essa palavra, quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais desejo nós vamos ter de conhecer de fato os mistérios inseridos nela. Então, o judeu, todo judeu, ele é mestre da lei, né, 613 preceitos que brotaram dos 10 mandamentos, e tudo inserido na Bíblia. Então, aquilo foi o... podemos dizer que foi o condutor, o aio, né, pastor? O condutor que Deus usou para levar Nicodemus a sentir de fato desejo. Não tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa que eu não entendo, eu preciso encontrar, encontrar-me com esse que é como está no... que é inserido no... Na pauta aqui? Na pauta, eu preciso me encontrar com o verbo. Com o verbo, né, ele viu a glória do verbo. Eu, o Nicodemus tinha tanta certeza que Jesus era diferente, que ele tinha mais para ele, e falou assim, mestre, sabemos que é vindo de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu faz se Deus não for com ele. Olha só, tinha uma convicção agora, sim, não tem? Tinha, e essa convicção dele passando muito, e também era a partir da palavra, da lei judaica. A partir da palavra, exatamente. Então, ele foi conhecido, com certeza que Jesus tinha mais para ele, além daquilo que ele já tinha, né. Tem um texto bíblico que diz que Jesus... E ficaram assombrados, assustados, porque Jesus não ensinava a lei como os demais, ensinava com autoridade. É lindo demais. Passores, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. E aí 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 Do leste de Minas Gerais, de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas. Liderança Cristã, Administração Eclesiástica, História das Religiões, Introdução à Psicologia, Cristologia, Fundamentos do Antigo Testamento, Fundamentos do Novo Testamento, Geografia Bíblica, Evangelismo, Discipulado, Ética Cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você é aluno e acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de mil alunos formados. Agora, chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33-999-12-5953. Voltamos aqui no nosso podcast com o pastor José Deque, o pastor Daí. Nós estamos falando de João III, o Novo Nascimento. O encontro de Nicodemus, né? Com Jesus, o encontro de Nicodemus com o verbo. Pastores, nós já falamos, né? Que quando Jesus fala que o Novo Nascimento, fala para Nicodemus, é uma obra totalmente do Espírito Santo. Sim. Já diz, claro assim, olha, não depende de homem, não depende de força de homem nenhuma. É uma obra do Espírito Santo e ele é como o vento. Ele tem liberdade de fazer e agir como ele quer. 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 Então, o Espírito Santo, nesse Novo Nascimento, ele que faz, ele é o papel central, é dele. Sim. O Espírito Santo de Deus. Nisso tudo, quando ele fala isso tudo, do Espírito Santo, o papel central é dele, ele faz como ele quer. Esse Novo Nascimento também está disponível para todos? Todos nunca estão. Todos. Todos. Todos são chamados a conhecer e aceitar o Novo Nascimento para a vida dele. Aí ele fala uma passagem, aí Jesus fala assim, olha, e se não nascer de novo, ninguém, Jesus fala, ninguém verá o reino dos céus. Jesus quer dizer, olha, ninguém, não tem exceção, se não nascer de novo, entrar no reino de Deus. Isso, talvez, tem sido um choque para Nicodemus, eu imagino, ele recebendo, porque eles tinham aprendido de outra forma, né? Sim. Então, pastores, eu começo, eu creio, eu arrependo, eu creio, né, pela fé em Jesus e eu tenho que ter esse novo nascimento. Eu posso até crer, ter um pouco de arrependimento, mas se eu não tiver esse novo nascimento, essa mudança radical de mente, de atitude, de vida, eu não entro. Impossível. Por isso Jesus falou assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu sou obrigado a negar, a me negar o meu ego, eu não posso continuar sendo eu, de maneira nenhuma. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Quer dizer, não tem outro caminho, não tem outra forma, outro jeito de nascer de novo, a não ser negando a mim mesmo, recebendo Jesus, pegando a minha cruz, que são as minhas dificuldades, as minhas lidas diárias. E renunciando? Seguir os passos de Jesus. Esse novo nascimento é muito completo, então, assim, é muito sério isso. Aí eu pergunto, pastor, eles falam assim, ah, tem que ser batizado, batizado nas águas. Mas, às vezes, tem gente que passou pelas águas e não nasceu de novo. É porque alguém dá uma atenção muito além para o batismo sem entender o processo anterior. O batismo não é para a salvação, o batismo é para quem está salvo. Mas, assim, pastor, independente disso, assim, a pessoa vai batizar, lógico que ela teve um discípulo lá, os senhores fazem perguntas, né? Só que quem sonda, quem conhece mesmo o coração do homem é só Deus. Só Deus. Então, a pessoa pode passar pelo batismo sem ter nascido de novo mesmo. É por isso que Jesus falou que ele quer nascer da água e do Espírito. Não pode ser só da água. Se ele nasceu só da água, ele está faltando uma parte. Ele nasceu do Espírito, sim. E aí é de dentro para fora, não é, pastor? E quando ele nasce de uma parte só, no caso, e só da água, a situação dele não ficou resolvida nunca. Ele continua não podendo ver nem entrar no reino de Deus. Ele resolveu uma situação pública, mas interna. Exato. Ele não resolveu, não. Ele resolveu uma coisa para os outros verem, mas para ele sentir, para ele usar, para ele ser aquilo que ele está querendo assumir, ele ainda não resolveu. Que é nascer do Espírito, né? Então, pastor, eu posso enganar a homens, eu posso enganar até a mim mesmo, mas a Deus nunca. Sim, sim. É muito fácil ser um bom religioso, muito fácil. É muito fácil, né? É só vestir uma máscara e se esforçar. É como vestir uma roupa, né? Eu vou para a igreja, eu me visto de cristão. Eu vou para o visto de cristão. Só que tem uma questão que ninguém consegue. Tem uma hora, parece, pastor irmã Carol, parece assim que tem horas que a carnalidade vai aflorar. Porque, como que alguém vai conseguir falsificar alguma coisa no mundo espiritual? Não tem jeito. Não tem jeito. Tem uma hora que o próprio Deus, a Bíblia deixa claro que não há verdade, que não há de ser revelado. O culto, aquilo que é feito em oculto, um dia vai vir à tona. E se alguém quer se auto-enganar, ele vai um dia entender que precisa ter um encontro com a graça, ser atropelado por ela e ser transformado para a glória de Deus. Nesse mundo aqui é fácil eu ter, fingir e ter máscaras, mas no espiritual é impossível. É, mas ressaltando que às vezes alguém, por uma falta de conhecimento, porque passou de geração a geração, ah, o meu avô era pastor ou era crente, o meu bisavô, meu tataravô, e aí eu herdei dos meus pais, e aí está numa condição natural, né, o, assim, o filho de crente, tem até uma questão interessante que diz que Deus não tem neto, né, e de fato Deus tem filhos. E aí essa pessoa um dia, não precisa ir lá na frente, né, eu acredito, é pastor, ir lá na frente, levantar a mão, mas a Bíblia vai dizer que aquele que crê e confessa, esse será salvo, né, tem que crer com o coração. Então não tem o berço evangélico, não tem o berço, aquele que é cristão, o crente, na verdade é individual. É individual. E tem uma coisa, o Adair falou sobre a criança aceitar Jesus, o filho de crente aceitar Jesus. Ninguém condena isso porque a pessoa, a criança sentiu, ele tem toda a liberdade lá na frente, de falar que está aceitando Jesus, isso é lindo até, né, mas é o que o Adair falou, ele é filho de crente, conhece a palavra, aprendeu em casa, aprendeu na escola dominical, aprendeu na igreja, e ele se converte. Sim, sim, sim. E ele mesmo, a própria linguagem dele, as palavras dele, vai dar testemunho dele de que ele é convertido. Sim, sim. O testemunho verbal dele que ele dá, na família, na igreja, no lugar que ele está, é um testemunho que realmente ele é convertido. Um dia ele teve um encontro. Exato. Existe alguém que tem um encontro mais marcante, né, Zé? Sim. Ele tem um encontro, ele tem até testemunho para contar, eu era assim, assim, um dia, Jesus falou comigo, eu entendi e tal, e fui lá, aceitei Jesus com o Salvador. É bonito isso. É. Mas é lindo também, quando alguém... Jesus é um modo de agir com cada um, né, ele nos sonda e sabe como que também a gente, eu acho que a gente funciona. Passores, e mais para frente, nessa conversa de Jesus com Nicodemus, Jesus vai falar, vai fazer uma comparação com a serpente levantada para o Moisés, no deserto. No deserto, aconteceu, né, que eles desobedeceram e vieram serpentes, começaram a mordê-los, enquanto estavam no deserto, o povo de Israel, eles começaram a morrer. Moisés clama, o Senhor manda ele levantar uma hacha, um pau, fazer uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para a serpente, que fosse picado, seria curado. Passou, explica para o pessoal, pastores, né, o que que quer dizer. É aí que Jesus compara, né, e ele fala que o filho do homem, que é necessário que o filho do homem também seja levantado, para que todo que é nele, que é nele, que é nele crê, tenha a vida eterna. Isso, irmã Carol, Jesus estava ensinando uma doutrina eterna aí para Nicodemus. Nicodemus, o povo de Israel murmurou no deserto, pecou, houve divisão entre o povo e Deus, que o pecado faz divisão, faz separação, e as serpentes começaram a picar essas pessoas, e ele só adoecia e morria. Existe uma coisa na humanidade que é semelhante às serpentes, é o pecado. A pessoa peca e o pecado pica ela e ela vai morrer. Se não existir um recurso de Deus para essa pessoa, ela vai morrer mesmo, porque ela foi picada pelo pecado. Então ele falou assim, mas assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus estava ensinando isso para Nicodemus, e precisava de saber disso também, que é importante, Jesus é o Salvador, ele ia ser pregado numa cruz, tal como a serpente lá no dado que Moisés fez, foi pendurada na haste, Jesus também ia ser pendurado na cruz, dar a sua vida para os homens, para tirar aquele mal do pecado, aquele veneno da serpente que é o pecado, ou que Satanás tenha mordido nas pessoas, para ele ficar livre daquele veneno e salar. Porque o salar do pecado é a morte, né? E eu vejo... Muito boa essa explicação, pastor. Pastor Zadek e Mãe Carol, vejo outra questão interessante de Jesus aqui, que Jesus entendeu que Nicodemus não estava entendendo, claro. Sim. Jesus, o mestre da sabedoria, aí ele desce ao nível de Nicodemus. Nicodemus, deixa eu desenhar para você. Você conhece a história de Moisés, porque Moisés é um ícone, né? Sim. No judaísmo. Então eu vou te contar a história que você já conhece, Moisés. Agora, Moisés, espera aí, Moisés. Nicodemus, agora, veja bem, Nicodemus, o seito foi picado no deserto. Ele poderia muito bem trabalhar com raciocínio e falar, ó, eu já vi o mar abrir, maná descer, mas como que eu olhar para essa serpente vai neutralizar o veneno da víbora? Ah, eu não acredito. Não acredito até a picada acontecer. Até a picada, quer isso, não tem outro recurso. Não tem. Então o que você está falando, Nicodemus? Você está picado pela serpente, como diz o pastor Zadek, pelo pecado. A serpente, Satanás, te picou lá no Éden, todos foram picados. Então não tem que trabalhar com raciocínio agora. É crer. Porque o texto me deixa claro que Jesus vai, o texto-aura da Bíblia, Jesus vai, que a questão... Agora não é mais, a solução da humanidade não é mais, o problema não é o pecado, o problema depois de Jesus é crer. Crer no pagamento. Extrair, tirar o veneno da serpente, né? E aí ter direito à vida eterna. Aí quem falou, então o filho do homem vai ser levantado. Vai ser levantado. Ele está falando da crucificação, mas você vai ser levantado. Se olhar, o veneno da serpente será neutralizado. Não vai te fazer mal. Aí Jesus fala para Nicodemus, o textual da Bíblia, né? Passou esse maravilhoso, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Isso tudo ele estava falando com Nicodemus. Jesus continuou a instrução para Nicodemus, né? Ele falou assim, Nicodemus, isso tudo Nicodemus. Porque Deus amou o mundo de uma maneira, tem um grande quê. Isso aqui é a explicação, de que maneira é essa, né? Alguém fala que não tem explicação, mas tem. Ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Que não pereça, não morra. Mas viva para sempre. Então, Jesus está falando assim, antes de você me perguntar, por que, qual que é a motivação de Deus? Aí eu posso, por que que Deus vai dar, vai salvar a humanidade? Qual que é a motivação? João 3,16, o amor? Amor, amor misturável, inexplicável, o grande amor, o amor de verdade. E é amor, amor, como o senhor disse, amor de verdade. Porque é muito fácil, se o texto terminasse, se Jesus falasse, porque Deus amou o mundo, e terminasse aqui, cadê a expressão do amor? Porque é muito fácil falar, né, pastor? Eu amo, amo, mas não age. Aí Jesus vai falar, porque Deus amou, e aí o pastor explicou, né? Que Jesus dá a definição, que provou o seu amor, dando o seu filho. Então, aí está a motivação, Jesus disse, olha, essa é a motivação de Deus, para salvar o mundo. Sim. É para o mundo, a salvação é para o mundo, ela é de graça, mas tem que crer, não depende de homens. É uma motivação inexplicável. Inexplicável. Como é que explica isso, Deus amou o mundo de tal maneira? Por que que ele amou? Para que que ele precisava amar? Para que que ele precisava amar? Ele resolveu, ele gostou, ele amou, amou. Amar é uma atitude, né? Deus falou, eu vou amar esse povo, eu fiz, está tão bonito, né? Fala que Deus achou que estava tudo bom, ele gostou do que ele fez, era bonito, era bom, o homem estava lá inteligente, entendendo as coisas, eu vou deixar esse homem perecer, não, eu vou salvar ele. Aí amou o homem a ponto de fazer isso, de dar ao seu filho um gênito, para morrer por ele, porque ele não tinha condição nenhuma dele mesmo de ser salvado, não existia recurso nenhum. Então, é só um Jesus, que é o filho eterno de Deus, ele era puro, não tinha pecado, nunca teve pecado nenhum. O único recurso de salvação que tinha era esse. O homem pecou, eu falei que o salário do pecado é a morte, vai ter que morrer, mas eu vou dar um jeito de pagar esse pecado dele de outra forma, né? Eu vou mandar o meu filho lá, o meu filho vai pagar por ele e ele vai ficar livre do pecado dele. E ele usa, né, essa comparação de, né, eu acho que filho, filho do homem, né, como Jesus, o filho no diante de Deus, justamente porque, para a gente entender mais fácil, né, que a gente tem amor de paz para filho, para a gente entender um pouquinho só de como é esse amor de Deus. E na teologia, a explicação teológica disso, filho do homem, é exatamente para provar, como Paulo falou, que como o pecado entrou por um homem, né, o primeiro Adão perfeito, saiu pelo segundo Adão no mesmo nível do primeiro, perfeito, para se cumprir a justiça de Deus. Porque Adão não nasceu de mulher, né? Adão não nasceu de mulher. Não. Adão foi criado. Sim. E Jesus também veio igual o Adão, perfeito. Sim. Só que da semente só dá mulher. É, 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 da semente divina. Divina, é. A mulher foi só, só o meio, é. Só foi o veículo que Deus usou. Mas quando fala assim, vai vindo a semente da mulher, não tem a semente do homem pecador ali, a semente divina, né? É. É isso. Mas a semente da mulher é o natural. O natural. Da natureza. Da natureza. Ela tinha a condição de ser mãe. Ela gerou. Foi preciso o quê? Que a virtude do Altíssimo te cobrirá. E descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. E o que há de nascer de você será chamado santo, porque ele é filho de Deus. Porque ele é filho de Deus. Lindo demais. Lindo demais. Passadores, aí eu vou entrar um pouquinho na Bíblia e vou falar assim. Nascer de novo. Em Ezequiel, é o ato de Deus de tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. Dar um novo coração e pôr dentro dele o seu espírito. Lá em Atos, chama-se de arrependimento em conversão. Atos 3. Em Romanos, é vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, é ser nova criatura. Em Efésios, é ser vivificado. Em Colossenses, é ser despido do velho homem e vestido do novo. Em Tito, é a lavagem da regeneração. Em 1 Pedro, é ser chamado das trevas para sua maravilhosa luz. Em 2 Pedro, é ficar participante da natureza divina. Em 1 João, é passar da morte para vida. Posso dizer então que depois, praticamente em todas as passagens, livros e cartas do Novo Testamento, eles vão falar o que é esse nascer de novo. As coisas velhas passam, tudo se faz de novo. E toda a raça humana, para herdar, entrar no Reino do Céu, ter a vida eterna, precisa nascer de novo. Nem nada mais, nem nada menos. É necessário. A sombra do Antigo Testamento é exatamente apontando para o Novo. E na saída do Êxodo, capítulo 12, quando a Bíblia vai dizer que Moisés recebeu a orientação de Deus para sacrificar o animal segundo a família e tal, A referência do texto vai dizer que para pegar o sangue, colocar em uma bacia, pegar o essopo, passar nos umbrais e na verga da porta. Aquele sangue ali, na bacia, não resolveria o problema. O indivíduo teria que pegar aquele sangue e fazer uso, se apropriar dele. Então, a morte de Jesus não soluciona se o sujeito não acreditar. Porque Jesus morreu por todo mundo, não foi, pastor? Só que aí, agora, o sujeito tem que pegar a morte de Jesus e aplicar a si próprio, se não... A se apropriar, né? A se apropriar do poder do sangue, se não... Se não se apropriar, ele não fez uso, ele não pode, ele não está resolvido a questão dele. Tem que se apropriar. Ele tem que se apropriar. Ele tem que crer, arrepender e nascer de novo. E nada mais, nada menos, que isso serve. Não. É preciso nascer de novo, para entrar no reino dos céus e ter a vida eterna. Pastor, nós vamos encerrar, acabou, porque se a gente for falar do novo nascimento, a gente fica aqui, né? Você tem tantas passagens aqui, sempre por gente, é muita coisa. Deixa um recadinho, pode encerrar, pastor, pastor Zedeck, depois pastor Daí. Muito bom para mim, muito prazer para mim estar aqui, conversando sobre a palavra de Deus, sobre o novo nascimento, a salvação do homem, que isso é fundamental para todo homem que nasce na terra, vive na terra, é ter conhecimento da salvação de Jesus Cristo, nascer de novo, para no dia certo, no tempo certo, ele ir morar na eternidade. Eternidade é eternidade, é para sempre, não é um tempo longo, não é nada disso, é para sempre, para toda a eternidade. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. O novo nascimento é não só importante, mas totalmente necessário para qualquer indivíduo adentrar no céu. O céu tem sido vulgarizado, alguém tem menosprezado, outros dizem que não existe. Em contrapartida, existe o inferno. E o inferno, como o céu, é algo verdadeiro. É um dia, o céu é um dia eterno, e o inferno é uma noite eterna. E para nascer de novo, para entrar no céu, precisa crer que o pagamento foi dado por Jesus, e aí vai nascer de novo. Nascendo de novo, vai ao céu, que é para onde Deus quer nos levar. O homem, se for para o inferno, vai de intrometido, porque o inferno é feito para o diabo e seus demônios. Mas eu espero muito que nós nos encontremos um dia, lá no céu de glória. Deus te abençoe, em nome de Jesus.